Dubladores e mestres do Lip Sync, você que acompanha a música Mexendo a Boquinha, para de imitar a voz do Bob Esponja, porque tá começando mais um Pipocando. A Esponja Amarela de Calça Quadrada é só mais um exemplo de personagem que tem uma dublagem BR tão foda que a gente nem consegue imaginar a voz original. E hoje a gente vai falar de uma curiosidade que talvez já tenha passado na sua cabeça, cara. Qual foi o primeiro filme dublado do Brasil? Depois que os filmes deixaram de ser mudos, galera, a galerinha de Hollywood ficou com uma dúvida na cabeça. Como é que o público que não falava inglês ia assistir os lançamentos? Cara, eu imagino que isso devia ser um desafio na época mesmo. Pra resolver esse problema, os grandes estúdios chegaram a gravar em Paris uns remakes franceses dos seus filmes clássicos, uma ideia que custava uma fortuna. Em 1930, o Edwin Hopkins e Jacob Carroll lançaram o The Flyer, o primeiro filme a usar um sistema de som que permitia substituir as vozes originais por outras gravadas em estúdio. Cara, isso que é louco, muita coisa no cinema tem a ver com a criação da tecnologia da parada. Então os caras, eles nunca tinham pensado em substituir o áudio das filmagens, porque isso era difícil de fazer tecnicamente falando. Não, é porque o cinema era mudo. Depois disso, deu a louca nos europeus e vários países foram no embalo dessa invenção, que só foi chegar aqui no Brasil sete anos depois. Em 1937, foi lançado o desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões, desenho maravilhoso da Disney, um clássico, que além de ser o primeiro longa de animação do cinema, também foi o primeiro filme a ser dublado totalmente português. É, a dublagem é sensacional. Ô, eu assisti tanto a este filme, eu sei as falas todas de core, do começo até o fim de todas. Vamos subir lá embaixo e trazê-la pra cima. Cima, baixo. Um de nós vai subir lá embaixo e trazê-lo pra cima. Cima, baixo. O compositor Braguinha criou todas as músicas em português, escolheu o elenco inteiro e dirigiu a dublagem. O cara tinha experiência com cinema, o que na época era bem raro também. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. No começo, galera, todos os atores tinham que gravar junto num estúdio, olhando pra tela e sem a ajuda de um som guia. Imagina só o trampo que deu pra fazer isso. Vários técnicos gringos ficaram muito impressionados com o fato do Brasil conseguir fazer isso com os filmes, cara. Já que o nosso equipamento sonoro era bem zoado, até pra gravar disco, a gente tava bem atrás dos gringos. Pra fazer eco, por exemplo, os caras tinham que gravar as músicas cantando no banheiro, galera, você acredita? E mesmo com essas pedras no meio do caminho, a galera improvisava e Branca de Neve foi um puta de um sucesso. Eu sei dançar, eu sei que sei, e é coisa que eu gosto. Eu nunca saio do compasse, pra quem não crê, eu mostro. Isso porque a dublagem aqui no País do Uê começou com uma galera top das rádios e cantores famosos, tipo Carlos Galhardo e Adalva de Oliveira. E já que o titio Valdezney não parava de fazer filme como Cinderela, Bela Adormecida e outros, os estúdios daqui chegaram a trabalhar só com dublagem, galera. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Muitos dubladores nem tinham noção do resultado desse baita trampo, que fez com que muita gente se acostumasse a ver as animações em português. Ao infinito e além! E o que não falta, galera, são vozes icônicas na história da dublagem brasileira, como o Guilherme Briggs, que você sempre vai reconhecendo seus mil personagens. Eu tô aqui com um velho amigo meu, que é o Buzz Lightyear. Me desculpem que eu tô um pouquinho gripado, né? Mas o Buzz pode falar por mim, né, Buzz? Fala um pouquinho. Eu sou membro da unidade de proteção do universo. Exatamente, é um membro da proteção de unidade... Como é que é, Buzz? Mencionar o Wendel Bezerra também já virou tradição, né? Toda vez que a voz dele aparece, você solta o clássico É a voz do Goku! Oi, eu sou o Goku! E ele também explora e desbrava mistérios no Discovery. Isso que eu acho mais legal. É muito legal. Esta é uma das cordilheiras mais bonitas do mundo! Mas não tenho tempo pra admirar a vista. Uhul! E aí, galera, curtiram? Tem algum dublador que marcou sua infância? Alguma dublagem que você acha inesquecível? Ou mesmo algum dublador que você queria que a gente convidasse aqui pro Pipocando? Escreve aqui embaixo. Não esquece de passar na loja do Pipocando e comprar produtos incríveis E também clicar no sininho sinistro, né? Pra receber notificação do Pipocando todos os dias. Tia, larga o controle e vem logo para o YouTube! Tia, larga o controle e vem pro YouTube! Ei, tia, larga o controle e venha pro YouTube! Tia, larga o controle e vem pro YouTube! Tia, larga o controle e venha pro YouTube! Eu não sou bom em dublagem de personagens. Eu sou melhor no varejo, por exemplo. Picanha, R$ 9,99 quilo! Promoção especial, cozinha, barriga, só R$ 19,99 em 12 vezes quilo! Conjunto de estofado de estrela, cinco lugares, quatro poltronas! Cinco, dezenove, doze, doze, doze... Tá barato pra caralho!